Não! Não, não vou levar. É! E aí? Você pega o primeiro ou o segundo turno? Pra mim, tanto faz. Eu pego o terceiro turno. Tomei um calmanho. Eu não posso cuidar dos meninos sozinho. O Parker, isso se chama avião. É tipo um ônibus que você conhece, mas ele voa por cima dos bairros pobres, ao invés de passar por eles. Moça? Ele foi blipado, então ele tem 16 anos, não 21. Me dá o copo aqui. É mentira, eu nem conheço essa garota. Clássico da MJ, né? Você sabia que o Brad vinha? É tão estranho. Aí, um dia ele é o garotinho chorão que vivia com o nariz sangrando por aí. Do nada, a gente volta e ele tá todo forte, é super legal e todas as garotas querem pegar ele. Nem todas as garotas querem ficar com ele. Não, Peter, todas as garotas querem pegar ele. É, aqui. Beleza, vamos falar do que interessa. É um voo de nove horas. Vamos jogar Beast Slayers. Eu preciso de ajuda pra sentar com a MJ. É sério isso? É sério. Mas e o nosso plano? Dois americanos solteiros na Europa. É o seu plano. O plano é só seu. Qual é? É o meu plano. Por favor. Oi, tudo bem? Tem uma velinha sentada na nossa frente com uma quantidade surreal de perfume e tá atacando a alergia do Peter. Olha, Betty, tem como você trocar de lugar com ele? Ele é alérgico a perfume? É, 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 porque irrita os olhos dele e ele fica... Você disse que o Peter tem alergia a perfume? Ah, é. Por experiência própria, alergia a perfume não é brincadeira, não. Já até imagina a pele dele irritada. MJ, levanta. Ah, Ned, senta no lugar dela. MJ, senta no meu lugar. Peter, vem comigo. Vou tirar você daqui. Zach, Sebastian, sentem no lugar do Ned e do Peter. Ned, muito obrigado por me avisar. A segurança de vocês é minha responsabilidade e do Sr. Del, mas... Deixa comigo. Vem cá, Peter. Vem. É. Eu tenho bexiga pequena. Por isso, eu fico no corredor. E aí, você quer jogar Beast Slayers? Não. Você já jogou algum jogo de PC ou videogame? Não. Ah... Eu contei que minha esposa fingiu que foi blipada. Mas ela só fugiu com o cara da equipe de corrida. Fizemos enterro falso pra ela, mas o enterro foi real porque... Eu pensei que ela tivesse morrido. Você quer ver o vídeo? Eu tenho um adaptador pra dois fones, se quiser ver um filme. Só se for deprimente. Ou hilário. Ah, você tem um adaptador de dois fones. Podemos ver juntos. Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui é a comandante falando. Nosso tempo de voo hoje será de 8 horas e 49 minutos até Veneza, em casa. Boa tarde, 19 minutos até Veneza. Boa tarde, banculos até Veneza. Boa tarde, banjos até Veneza Boa tarde, banjo, banjo, banjo qupause. Boa tarde, banjo, banjo. Não veu fora. Boa tarde, banjo. E Boa tarde, banjo. Sobre o período tinta. Nem e fr defines em grande pó, banjo tem dificuldade! Boa tarde, banjo a Beyoo! E vem com a dor, sei que, sei que Não dá um filho, sei que, lhe disse, eu que sei não Sei não Que torna para a nossa porta Quando eu venho para mim A chão, eu prometi como a lei O que você tem que ser lá Tchau, tchau